Olá, eu sou o Rodrigo, o fundador de EmagrecerDeVez.com e primeiro de tudo eu gostaria de agradecer você por fazer o EmagrecerDeVez o que ele é hoje, uma comunidade ativa e realmente a grande de pessoas sinceramente interessadas na verdade sobre o emagrecimento, ok? Mas eu queria então apresentar para vocês essa iniciativa de hoje, uma iniciativa inédita e original do EmagrecerDeVez que é o que você está vendo na tela aqui, nessa página que é o processo de 10 dias para emagrecer de vez o que é esse processo? Simplesmente é um processo por e-mail, tá? no qual você vai receber e-mails diariamente com instruções do que fazer no dia, tá? o objetivo disso é passar pelo mesmo processo que eu passei mesmo e que muitas outras pessoas passaram, inclusive clientes de coaching, etc é um processo que funciona, tá? Porque é uma realidade, então não é uma dieta se você está esperando que seja uma dieta, não é uma dieta é um processo completo e profundo, eu diria, de reeducação alimentar, tá? então é um processo realmente verdadeiro e natural e eu estou oferecendo tudo isso de graça então você pode ficar tranquilo e adicionar seu e-mail ali aqui do lado e fazer parte dessa iniciativa, ok? então é isso, eu gostaria também de convidar você a participar da nossa página do Facebook caso você ainda não faça parte, se junte àquela galera toda lá ok? Mas é isso aí, então coloque seu e-mail aqui do lado, tá? depois de colocar o e-mail, lembre-se de confirmar, vá até o seu e-mail e clique no link de confirmação que vai ter no e-mail que você receber só assim você vai ter confirmado o seu pedido de entrar nesse processo dos 10 dias, ok? então, e no final, depois de você confirmar, você vai ver um vídeo de boas-vindas onde tudo vai estar em ordem amanhã de manhã você vai receber já o primeiro e-mail do processo 10 dias então eu sugiro que você entre de corpo e alma nesse processo que a sua vida não será mais a mesma, ok? Prometo então é isso aí, um grande abraço e sucesso a gente se vê de novo logo, ok? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho